A vós mostrar um caminho ainda muito mais excelente, ainda que eu falhe as línguas dos seres humanos e dos anjos, e não tiver amor, serei como o círculo que ressoa ou como o prato que retira. Mesmo que eu possua o tom de profecia e conheça todos os mistérios e todas as crianças, e ainda tenha fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada sei. Mesmo que eu que aos necessitados tudo o que possua, entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se valoria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, e não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre, todavia as profecias deixarão de existir, as líquas cessarão, o conhecimento desaparecerá, porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como um menino, sentia e falava como um menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá um dia em que veremos face a face. Hoje, conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. O último verso, verso 13. Sendo assim, permanecem até o momento esses três. A fé, a esperança e o amor. Com tudo, o maior deles é o amor. Graças a Deus. Moças prontas. Doiado Pai, Filho e Espírito Santo. Após 50 anos passados, iniciaram esse grande trabalho. Na igreja livre, pouca pessoa, mas não são, na direção, na orientação do Espírito Santo. Porque você foi com quem é o seu everyday. A igreja livre, não é o seu. Se a igreja livre, não é um livro. Se a igreja livre, não foi o seu, na direção, na direção, na direção, na direção, na direção, no conhecimento, no seu landais. Mais ou menos a honra ao homem, mas a Tia ao Pai, querido Santo, que sustentou de povo, que sustentou a igreja, que a desenvolveu. Mas o homem não são de Pai, querido Santo, que sustentou o perigo, alegre, contente, escolhido para as mansões silenciais, reservado no céu a todos quantos me merecem. E é a nossa palavra, por isso este santo dia, após o então, este santo dia, este grande oportunidade, o poder da unção de Vídeo Santo no meio do povo. Enche o grande poder, enche a unção, e aí vai continuar também, da mesma forma, Senhor, crescendo em número, enche a educação, na direção sempre da orientação de Vídeo Santo. Que a Tua rejeita para cada dia, a Tua direção, e a Tua virtude, e a Tua maior peça ao Pai, que tudo será feito para mim. Os rinos, os cantos, a mensagem, não será meu homem, mas na direção, e também na orientação de Vídeo Santo, que o veneno me orienta. Por isso eu peço a Tua abençoe, tanto força amanhã, em nome de Cristo, agora estarei em nome. Amém, amém. Glórias a Deus, igreja a Deus, graças a Deus. Na sequência, nós uniremos o grupo Vida, enquanto o grupo vai se aproximando, para trazer o Senhor do povo ao nosso Deus. Eu quero dizer aos irmãos, há um epelope azul, aí no banco, como se está assinado, e uma caneta. Esse epelope tem um significado especial, né? E ele tem uma função, dentro dele, há um vermelho índio, e dentro também, para colocar o nome do visitante, tá? Se tiver um visitante ao seu lado, que ainda não encheu um epelope azul, um papel que está dentro do epelope azul, por gentileza, faça isso. Nós teremos o imenso prazer em ter o seu nome, o seu interesse, e queremos que você volte à casa do Senhor. Então, tem de repente, nós estaremos ouvindo agora, o grupo Vida, louvando ao Senhor, com o cântico, Céu, livre do Céu. Céu, livre do Céu Céu, livre do Céu, livre do Céu. Céu, livre do Céu, livre do Céu. 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 Céu. o Senhor vai trabalhando e vai dizendo, você vai trabalhar nesta função, você vai fazer isso, eu vou te escolher para lá disso. E dentro disso eu senti que o Senhor fez isso comigo. Eu era bem jovem ainda, aqui na igreja, ainda fazendo muitas artes por aí, né? Mas na igreja, caminhando aqui na igreja. Aí teve um dia que eu fui convidado para pregar a minha frente à pregação. O primeiro momento que eu vim aqui à frente, anunciava a minha frente. E esse diácono me convidou e eu fiquei, né, assim, nervoso com todos os pregadores espíritas, e eu falei, é que isso é iniciado. Aí que versículo eu vou escolher? Daí eu escolhi aquele versículo, assim, que diz o Senhor Jesus disse, né? Todo aquele que der fruto, né, e aquele que não der fruto, corta e joga fora. Falando também dele, todo o ramo que não der fruto, corta e lança de corra. Foi o versículo que eu estudei. Estudei aquele versículo, o Leite Paulo me ajudou, e nós tivemos qualitário sobre o versículo, e chegou o domingo, e eu, né, assumi o bolo, abri a bíblia. E esse que me convidou, estava ao meu lado, né, ali. E ele disse, agora é só mesmo, pode pregar. E eu abri a bíblia, mal e não percebi. Sumiu todas as, sabe, todas as explicações, todos os comentários, deu branco. Por quê? Todos olhando para mim. Aí, este homem chamado Moisés Marques, que hoje está aqui, é nóis, fala para o Moisés ficar em pé. Este homem é que é essa? Era bem jovem, né? Eu também era bem jovem. Aí, ele disse assim, depois que eu li o versículo 70, Moisés levantou e falou assim, bela mensagem. Graças a Deus. Temos um jovem aqui, que já está pregando a palavra de Deus. E, daí, usou esse versículo e trouxe a mensagem do Senhor para a igreja. Sabe, nunca eu esqueci disso. Este é um homem, né, que me ajudou, que me deu um incentivo. Muito obrigado, obrigado, Moisés. Se você tivesse me criticado aqui um dia, certamente não estaria pregando o evangelho do Senhor. Mas ele, pelo Espírito Santo, me deu, né, um apoio grande do Senhor. Deus continuamente abençoa. Amém? A palavra é pra Deus. Nós vamos continuar roubando e exaltando esse Deus maravilhoso e nesse instante nós vamos ofertar ao Senhor. O Senhor tem sido muito bom para conosco, né? Durante todo esse tempo, nós temos visto a mão de Deus abençoando essa igreja de uma forma grandiosa também na parte financeira. Então, eu quero convidar a igreja a colocar-se em pé, convido os diáconos de japonesa na escala e convido o Espírito Silvio que estará agradecendo a Deus e abençoando a sua vida neste momento. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor faz a entrada da tua casa. Obrigado, Senhor, pela vida, pela paz, pela bênção. Obrigado, Senhor, pelo teu corpo. Por esse momento, Senhor, tão especial e que nós te encontramos diante de ti, Senhor. Resta do Senhor Deus pedir e te exaltar, glorificar o teu nome e agradecer, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor já realizou até aqui. Obrigado, meu Deus. Continua, Senhor Deus amado, com as suas mãos sobre nós, orientando e abençoando, Senhor. Bem, como também, Senhor, abençoando todos aqueles que com muita alegria estará ofertando a ti, Senhor, nesta manhã. Receba, Senhor Deus, como louvor a ti, Senhor. Como gratidão, Senhor amado. Pelas previsões do Senhor que eu tenho dado a casa de dois filhos. Tenho sustentado, tenho abençoado, bem como a tua casa, Senhor. Meu Deus, cuida, Senhor, de cada um de nós, abençoando, Pai. Que esta oferta, meu seja, um louvor a ti, Senhor. Gratidão plena por tudo que o Senhor, o Pai, tem nos dado até este momento. Graças se dão o seu despedido a cada um desses que irão ofertar, Senhor. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, seja a nossa oração para a glória do Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. 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 Nós vamos exaltar o nome do Senhor Nos vamos bem dizer o nome do Senhor Deus disse que eu não pude Quero ler em 1ª Código de 1ª Código 9 Versículo 10, versículo 13 Diz assim Então Davi louvou o Senhor Na presença de toda a comunidade O Senhor Deus De nosso antepassado Israel Louvado seja para sempre Ó Senhora Te pertence a grandeza O poder, a glória A vitória e a majestade Tudo que há nos céus e na terra é Deus Senhor E este é o Teu reino Tu está acima de tudo Riqueza, honra Vem somente de Ti Pois Tu governa sobre tudo Poder e força Tchau